Olá galera, hoje eu vim trazer Fala galera, eu vim trazer aqui Mais um vídeo aqui Só que hoje eu estou em Portugal E eu sou camisa 7 Eu estou no 3D só Que vocês gostam desse jogo, né? Como todo mundo já jogou e gostou desse jogo de futebol Que é 3D Onde tudo parece Que esse jogo parece Minecraft Parece muito Minecraft Mas parece um jogo de Minecraft Só que de futebol Mas não é Minecraft, não É 3D Soccer Não é um jogo de Minecraft Não é Minecraft, não Bem, eu sou o Cristiano Ronaldo de Portugal Porque ele foi camisa 7 Vocês sabem que ele é o camisa 7 Ele é o que ajuda Nossa, galera Que isso Olha o Cristiano Ronaldo Gol do Cristiano Ronaldo Galera Gol do Cristiano Ronaldo Nossa, Cristiano Ronaldo Já pega a bola Já pega a bolinha Gol 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 Longe De longe E foi gol Goleiro viu Nossa, galera Nossa, galera 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 Toda hora fica aparecendo Esse anúncio Nossa, galera Eu sou camisa 7 Pra que eu escolhi o camisa 7 Ah, tá bom Ah, não era eu Que? Não era eu, não Agora eu sou camisa 4 Mas eu vou ficar com o Cristiano Ronaldo Eu sou muito bom nesse jogo Com camisa Qualquer camisa Eu já sou Não Qualquer camisa não Qualquer número Eu já sou Craque Roubou minha bola Não 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 Ah, não Ah, não Ah, não Cristiano Ronaldo Nossa, que que é isso Eu tô muito travado Nossa Que é isso Meu, 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 meu Deus Eu só quero chamar Na verdade eu quero o seu goleiro Vai Eu quero o seu goleiro Vai 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 Vai, meu Deus Não tá aí Eu sou um goleiro Sou goleiro Nossa, galera Ganhamos 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 Agora vamos jogar o que O que que a gente quer É Pronto Aqui, né A gente consegue Nossa, vai jogar pra mim Vai jogar pra mim Vai jogar Vai, 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 vai Jogou pra mim Jogou Jogou Portugal não Fala sério Fala sério Peguei Peguei Ai, vai, vai Bebe bebe Pesf 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 Hehehehehe Pesf Pesf Poes Pesf Joguei ela lá em cima Uau Tchau